Fala aí galera, firme! Fala aí meu povo, como é que você está? Você está bom? Aí meu povo, hoje nós estamos aqui com o Daí. O Daí, o Daí Magalhães, é esse mesmo. Você está bom mesmo, né? Você está firme? Firme, graças a Deus. Firme igual o pré-grangu. É, fizemos uma matéria ano passado, esse ano vamos fazer de novo, né? De novo. Isso, o pessoal gostou pra caramba, né? Gostou, gostou, vamos fazer essa matéria de novo. Mostrar pra vocês aqui, pessoal, um café novo, né, o Daí? Esse café aqui está com quantos anos? Esse café é do dia 28 de outubro, faz três anos. Três anos. Três anos, é. Foi a primeira colheita, né? É a primeira colheita. Ano passado deu uma cataçãozinha. Foi uma cataçãozinha, ano passado deu oito sacos, ano passado. Esse ano deu 111. 111, é mesmo? 111, é, plantado no suco, é a lavoura que eu falei, ano passado a gente fizemos uma matéria dela. Então é uma lavoura que todo mundo, não é pouco, a pessoa gasta muito, mas acaba plantando no suco, que vale a pena. É, né? Porque não sai mato, não dá mato quase nenhum. Então o resultado é excelente, é excelente, entendeu? Vamos andando aqui pra mostrar pro pessoal? Esse é isso. Ô, Daí, e o espaçamento aqui? O espaçamento é, eu pranto o café mais alto, é 2,5 por 1,20. 2,5 por 1,20 de pé? É, isso, isso, 2,5, tá vendo? Aham. 2,5 de largura, você vê que tem espaço, o café tem que avaliar já pra dar um café melhor. Vou pensar, ah, vamos plantar o café junto. Não. Eu não pranto. Aham. Não pranto mesmo, que ali embaixo mesmo, uma moita que eu plantei junto, o que que eu fiz? Isso, eu cortei uma carreira. Há dois anos atrás, ela deu a primeira catação esse ano, aí aquele que ficou grande, uma carreira no meio, deu café. Agora a segunda carreira que deu, eu já tô cortando. Vamos passar por lá e vamos ver que eu já tô limpando pra já me empodar embaixo de novo, pra aquela carreira do meio sair, a carreira tá nessa altura aqui já, aí já vai dar um cafézão ano que vem. E aqui você fez tudo na curva de nível, né, Odair, pras carreiras não ficarem descendo muito, né? Curva de nível, é. O cara feito na marca, o cara entendo, eu mesmo linhei, tá vendo? Aham. Entendeu? Pra não dar muito tuco, aí você vê como é que ficou. Excelente. Aí aqui no caso, pra linhar, você vem, você faz o quê? Você joga um calcário no risco? É, eu jogo o calcário, eu jogo o calcário no risco, que o cara na marca ele tá vindo. Vai fazendo, né? Isso, vai fazendo, foi tudo feito no risco, ó, tá vendo? A curva de nível certinho, ó, tá vendo? Ó, não tem lugar plantado junto, nós acabamos de panhar aqui ontem, tá vendo? Aqui é quantos mil pé? Aqui é mil e oitocentos. Mil e oitocentos pé? Mil e oitocentos pé, tá vendo? A gente fizemos ano passado lá, tá vendo? Naquele canto lá, tá vendo? Aham. Então é, é uma moitinha boa, entendeu? E o bom aqui, Odair, que você tem café de várias idades, né? Várias idades, várias idades. Aí esse daqui, esse ano dá mais? É, esse ano dá mais, é, isso, agora a moita lá, tá vendo? A moita lá embaixo, tá vendo? Ela deu menos, entendeu? Porque deu muito café ano passado. Esse ano, geralmente a colheita na nossa região aqui é uma colheita fraca. Todo mundo, ninguém quase colheu café. Você vê as lavouras, tu não, o cara fala, ó, aí eu colhi muito café, então aí tá com uma lavoura nova, porque não tiver, não colheu não. Mas pra nós aqui a colheita foi bem fraca, entendeu? E essa variedade, qual a variedade? Esse aqui é o café amarelo, tá vendo? Esse é o café amarelo mesmo. Esse é o arara? Não, o arara é aquela moita lá de lá. Lá no outro lado, né? É, lá do outro lado, tá vendo? Aquele é o arara, aquela moita lá embaixo. Esse aí é um catuai mesmo? Esse aí é o catuai amarelo, entendeu? Ele é um café, café bom, café resistente, café graúdo. Ô, Daí, você joga, você coloca palha de café aqui também? Pô, coloca, ano passado a palha que deu. É, tô vendo aqui. Não pode fazer com nada, aqui ó, como é que fica aí, ó. Aí, ó, uma bataninha, né? Aí, ó, como é que fica no chão. Não pode deixar pra trás não, meu Daí. Não, é, deixa aí depois, vai juntar, a gente acaba... Você junta, né? Junta, junta, tem que juntar pra evitar a broca, né? É. Se você for deixar aí no meio aí o pouco que tem, tem que fazer conta de pouco. O cara que não faz conta de pouco, ele quebra. É, dá. Então, a gente tem que fazer, porque... Se o cara souber fazer conta de pouco, depois vai saber fazer conta de muito, né? Isso, é, isso, é. O cara, tipo assim, você tem que saber fazer conta de... Eu sei, não, a gente experiência, assim, não tem nada a ver uma coisa, nós estamos fazendo uma matéria de café, vai da padaria. Se botar uma padaria que o pão for 50 centavos, o outro for 45, o cara vai no de 45, então é 5 centavos. Então, o cara fez conta de pouco. Então, por que a gente não vai fazer a conta do café do chão? É, dá. Porque é pouco. Então, a experiência é essa. E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal, pra acompanhar todos os vídeos que a gente vai trazer pra vocês aqui. Aí, pessoal, eu ia estar dando exemplo de padaria, que você já trabalhou muito tempo com a padaria, né? Trabalhei 31 anos, vim embora. Ano passado eu tava no Rio, agora a gente vem embora. Dia 2 de janeiro, de fevereiro, a gente vem embora. Largou o Rio de Janeiro pra vir pra Minas Gerais? Largou. Agora é Minas Gerais. Agora é café. Agora é café, agora eu só mexo com café. Padaria, a gente vendeu tudo lá e vem embora. Agora não tem aquela matéria, torrou o café e levou mais lá não, agora acabou. Agora acabou, agora torrou o café e bebeu, né? É, agora torrar pra beber. Já vou aproveitar e vender meu peixe aqui, pessoal. Hoje eu vim cá já trazer um café pra ele, ele levou pra mim um café ontem. Falou, Jeff, já que você vai então amanhã lá fazer a matéria, você leva pra mim um café, já levou um café pra me entorrar, moer, empacotar, já fiz o preparo todo, né? E quem estiver assistindo esse vídeo, tiver interesse em estar torrando, moer, empacotando seu café, vou estar deixando meu contato na descrição desse vídeo, só entrar em contato, falar diretamente comigo por lá, que a gente tá aqui em Piedade, Caratinga, Minas Gerais. A gente torra, moe, empacota seu café, beleza? Beleza, e confirmando o café dele, ó, quem te for torrar o café com ele, pode torrar, que é um dos melhores cafés da região. O café dele, ó, ele tem um preparo de maquinário muito excelente, separa a palha, separa tudo, o café dele é excelente. Na região aqui, é o melhor de todos. E olha que ele tem muito sangue em torrar café, ele é o melhor. Obrigadão, cara. Pode levar, porque o cara é 10, hein? Obrigadão. Porque o negócio é o seguinte, Odai, você tem que entender o gosto do cliente. Isso. Você, ó, Gerson, eu gosto de um café mais forte, cara. Ó, vou ter que enxergar esse café em tal ponto, você gosta de um café mais forte. Outro quer um café mais claro. Outro quer um café... Ô, Gerson, eu gosto de um café já mais pretinho. Faz. Aí, tipo assim, o café preto já tá basicamente aqui queimado, mas só que, se tem gente que quer, eu faço o que quer. Faz. Porque o gosto, você não pode discutir gosto. O gosto se discute. Não se discute gosto. Não, não se discute. Que nem tem muitas pessoas, faz café lá e bebe sem açúcar. Tem gosto que eu não bebo sem café, sem açúcar. Não tem que ter ao menos uma rapadura. Isso, isso, é. A maioria, né, tipo assim, o café geralmente o cara usa um açúcar ou então uma rapadura que seja. Só que tem café especial aí que o pessoal não usa. Nada é contra, entendeu? Nada é contra a minha filha. Minha filha agora só tá bebendo café sem açúcar. Porque saber... Um dos alimentos que a gente mais consome, que tem mais coisa pro organismo, que atrapalha a gente, é o açúcar. O açúcar. O açúcar. Não, tem... Pro cradinhamento dele, o cara for beber, ele bebe um açúcar mascravo. Ele não bebe açúcar mais, não. Ou bebe sem açúcar, entendeu? Mas é o costume. Se a pessoa acostumou 30 dias, ele não estranha mais. Verdade. Com café sem açúcar. Nem falar nem é costume, pessoal. Vocês acreditam que esse homem já andou 40 km hoje? Não, é. O cara nem de ser produtor de café ainda é cicrista ainda. Carrega um caçaco de café pesado, joga em cima de cá. Pedalemos 40, 45. 45 km hoje? Foi 45, é. Foi 45. E ele mostrou no aplicativo lá, pessoal. Só o homem é a disposição. De volta, ó. Fui no Sonjo. Passei aqui no Alda Biquinha. Fui em São João. Subi o Patrocínio. Subi o Emboque. Varei. Passei pelo córrego do Sirmino. Passei na Baixada do Ormino. Varei no córrego do Manduque. Varei aqui, ó. É, ué. Que hora que você acordou pra você fazer isso? Fala pro pessoal. 5 e 20. Eu saí era 5 e 40. Quem de vocês tem disposição de acordar nesse horário, pessoal? E o frio tava 9 grau aqui hoje. 9 grau? 9 grau tava hoje. Hoje tava frio. A sua bicicleta já é própria já pra correr, né? É, a bicicleta é própria. E eu tava falando também, pessoal, esses dias teve uma competição lá, né, de biciclismo? Teve, teve isso. No Inhapinha. Foi quantas bicicletas teve? Foi 350 inscrição. 350? E você ficou em qual colocação? Fiquei sexta em colocação. Fiquei 45 anos disputando com os caras fera. Os caras tudo novo. Não ganhei, porque eu era o terceiro lugar. Eu fiquei em sexta, mas pela minha idade, se tivesse por idade, eu tinha tirado em primeiro. Entendi. Nossa, cê tá doido. É isso aí. Bom demais. Entendeu? Mas é muito bom. É, água mola e pedra dura, quanto bate, até que fura, né? Se o cara tem que, tá que nem ao meio de semana, cê vai indo, vai indo, vai treinando, vai treinando. Isso, isso aí. Chega no dia que cê for competir, que cê for, cê já tá preparado. É, é isso aí. Pessoal, há pouco tempo fizemos um vídeo lá com o Felipe, na criação de codorna. Ele cria codorna há oito anos, tem quatro anos que ele vive exclusivamente da criação de codorna, e ele preparou um e-book muito bacana, e eu vou tá deixando fixado aqui nos comentários e na descrição desse vídeo, o e-book dele pra vocês acessarem. Ah, vou mandando aqui pra eu mostrar mais um pouquinho do café daqui pra vocês. Ô, Dai, aqui é adubação, quantas adubações por ano? Adubação e eu adubasse três vezes. Três vezes, né? Três vezes, é. A adubação é adubação boa. É, né? De quantos grãos? A adubação eu fiz com 220 grãos. 220 grãos cada adubação. A adubação. Três adubações. Calcário jogou isso? Calcário joguei, joguei calcário, joguei fósforo, ano passado eu tava fazendo a matéria, joguei gerso, joguei o MM, joguei máquina. Você fez o análise, né? Fiz, o análise, tô trabalhando com o análise. Com o análise, pessoal. O bom de você fazer o análise é isso, que aí você viu que a terra tá precisando, né? A terra tá precisando, porque às vezes você joga uma quantidade, a lavoura precisa de um potássio a mais no meio. Então, se você não fazer a análise, você não sabe. Porque às vezes tá precisando de menos uréia, tá precisando de menos de zinco, então a gente tem que trabalhar em cima do análise. Porque a diferença do veneno e o remédio é só a dose, né? É, isso aí. Tipo assim, que nem o calcário. O calcário, se você tá precisando, você tem que jogar, mas excesso também já atrapalha, né? Não, o excesso de calcário atrapalha. O excesso é só você botar, nem você jogou o dinheiro fora com a calcária, você vai jogar uma matéria que você vai ter pra corrigir o calcário. Corrigir com o excesso que você jogou. Não pode. Pessoal, tem que fazer o análise de solo pra ver o que a terra tá precisando. A terra tá precisando disso, é que nem a gente, ó. Você precisa de proteína, de carboidrato, de fibra pro seu corpo desenvolver. É. A mesma coisa é a terra, né? Tipo assim, o café precisa de quê? A terra precisa de magnésio, ela precisa de potássio, ela precisa de enxofre, ela precisa de zinco, é tudo, ferro, então tem várias coisas que vai na terra, a planta exige. E a gente vê muitas pessoas, Odai, é Odai mesmo? É Odai, Odai, Odai. A gente vê muitas pessoas, tipo assim, o cara aprendeu com o vô dele, com o tataravô, e o cara faz daquele mesmo jeito, não faz análise de solo, não faz nada, cara. Não, hoje nós estamos no século XXI. XXI tem que... É, não. A realidade é outra, né? A realidade é outra. Tem que... Se não, não vai ter resultado, não. Tem nada, Odai? Se não tem resultado, não. Você vê a lavoura, a lavoura não tem problema, você vê as lavouras. Essa foi a panhar de mão? Foi toda a panhar de mão. Só as outras, a panhar de máquina, a lavoura nova é a panhar de mão, tá vendo? Então você fica com a lavoura até quantos anos, assim, pra você panhar de máquina? Pra panhar de máquina, ano que vem já dá pra panhar nela. Ano que vem já dá pra panhar. Já dá, porque aí ela já tem um tamanho maior. Se você botar ela aqui, ela vai desfolar muito o tronco aqui, entendeu? Entendi. Mas já um tamanho maior já dá pra panhar, entendeu? Aí você vê uma lavoura, lavoura bem panhada, tá vendo? Ficou as barbatanas, tá vendo? Isso é sinal que vai dar no café ano que vem, tá vendo? Entendeu? O panhador como é que panhou, tá vendo? Nem tava aqui no meio, aí chega aqui e para, tá vendo? Aí a lavoura dá café ano que vem, tá vendo? Pode continuar, não. Depois você vai ter o trabalho pra limpar a folha ainda. É, velho. Entendeu? Quanto mais folha na lona, mais o atraso apanha é limpar a folha. É. Entendeu? Então hoje a tecnologia tá avançada. Soprador, né? Soprador, isso aí. Soprador, isso aí, hoje você panhava 15, 10, 15 sacos de café. Hoje na máquina o cara põe 40, 30, 40. Verdade. A mulher arrumando aí, o cara hoje você paga igual a gente pagou nessa aqui, 30 reais o saco. O cara põe aí 30 sacos é 9,6 de conta. Verdade. Um dia. Entendeu? Então a vantagem é isso. Aí pessoal, ó. O pau tá quebrando, hein? Ó. O arara, tá vendo? Ah, isso aqui é o arara. É, isso é o arara. Aquele amor que a gente filmou, tá vendo? No passado aí, tá vendo? É a primeira catação, né? É a primeira catação. Aí o café é graúdo. Graúdo aí. Só que é um café que ele madura mais tarde, ó. Ah, mais tardio mesmo. Tá meia, meia, ó. Entendeu? Mas esteve bom, ó. Tá vendo? É um cafezão graúdo aí. Ô, Dai, mas é bom você fazer assim, plantar um café que dá mais tardio, que aí o cara vai apanhando. Não, tá mais maduro e depois vai chegando, né? Isso aí. Aí, tá vendo? Deu uma cataçãozinha aí, como é que ele tá bonito. Tá vendo? Ó, pra você ver. Como é que... Café graúdo. Esse aqui é o segundo ano, né? Oi. Segundo ano. Não, a primeira catação. É, então eu tô falando assim, é o segundo ano dele. É, o segundo ano, né? Isso, é, isso. É o primeiro de abril, plantem. Dia da mentira. Dia da mentira? É, dia da mentira. Você não tá falando mentira, você não tá falando mentira, pessoal, né? Não, não tô falando não. Isso é verdade. É o primeiro de abril, plantem ele mais tarde, quase não choveu, ele até dá umas faia, mas é um café muito resistente, entendeu? Aham. Aí, quem não viu na região, tá vendo? O graniz. Ah, o graniz que pegou aqui? Olha aí, mostra aí, cara. Tá vendo, ó, tudo furado aqui, foi, foi, tudo isso aqui, tudo é graniz, ó. Aí, ó, aí você vê como é que ficou a lavoura, entendeu? Mas só prejudicou a folha, não prejudicou a galha, tá vendo? Aham. Aí você vê as folhas todas, como é que tá furada aqui, ó. Agora essas folhas vai caindo, né, Odai? Essas folhas, depois ela cai, entendeu? Aham, ela cai, vem outras folhas. Ela não passou tão forte aqui, tá vendo? Mas é um café que a vara também ficou. Agora se bate em pó dela e corta ela, aí teria dado um problema, entendeu? Aham. Odai, um negócio importante aqui, ô Kai, chega pertinho. que mostra o pessoal, que tem muitas pessoas que falam assim, ah, minha terra é ruim, não dá café, não. Não existe essa de terra ruim, existe terra fraca, né, Odai? Terra fraca. Que o cara, o cara vai adubando, a terra fica a mesma. Olha pra vocês verem. Ó, aí, ó, pedra oca, né, que é o nome? Pedra oca, pedra oca. Olha aí, aqui, como é que tá o café do cara? Tem gente que vê assim, ah, tem muita pedra, não dá café, não. Olha aí. Entendeu? É, ó, é pedra oca. O negócio é o trato. É o trato que você... É o trato. O trato. Entendeu? Muito bem tratado, tá vendo? A gente não tá dando diferença pra onde que não é pedra oca, não, olha lá. Tá vendo? Não tem diferença, não. É o alimento, pessoal, tem que colocar o alimento, o negócio de desenvolver, né, Odai? Mas a palha, a palha a gente jogou, tá vendo? A palha também jogou, né, material orgânico. Aí, ó, a gente limpou ano passado, é ela aqui, ó. Tá vendo? Um ano, né? Um ano depois, tá aqui, ó. Ó, material orgânico. Tá vendo? Mas, no caso, aí você vai jogando de pouco a pouco, né, com a palha, ó. A palha que você tem, não dá pra jogar em toda a lavoura, não dá nada? Não, não dá, não. A gente jogou naquela moita lá, tá vendo, ó, lá? Ah, tá. Jogou nessa moita aqui e naquela outra ali, ó. Só deu a... Só deu a essa quantidade. Nossa, o cara acabou. Rô de panhal, ó. No caso, você seca, o café você seca ele no terreiro mesmo ou você seca no secador? Eu seco no terreiro, eu murcho ele uns quatro dias, aí depois joga no secador. Ah, tá. Entendeu? Eu tenho o secador lá, ele tem que murchar ele com o meu secador, esse é secador antigo. Aí eu dou uma secada nela depois que eu... É o rotativo mesmo? Não, o meu secador é aquele antigo, aquele secador André, aquele em pé. Esse secador antigo. É mesmo? Ele era um secador de tipo assim, uns quatro vagões, só que a gente modificou ele. Ah, tá. Ele tinha uma correia gigante, uns 10 metros, assim, só que a gente modificou ele, mudou a turbinha pro outro lado, o motor aí, adaptou, aí ficou bem melhor. A gente diminuiu o tamanho e aumentou a altura, só que ficou legal, ficou bom pra caramba. Pessoal, pra você que deseja iniciar uma marca, que seja de café, de banana chips, de qualquer coisa, eu vou tá deixando o meu contato aqui na descrição desse vídeo, pra você falar diretamente comigo, que tem uma pessoa que eu super indico e eu tô registrando a minha marca com essa pessoa. Se você tem interesse, é só acessar aqui na descrição o meu contato, o WhatsApp. Ô, Dara, então esses caféquinhos não tá o saco completado, porque isso aqui é do... Não, é, sou meu cunhado. Seu cunhado, como é que é? Ele trabalha pro seu diário? É, trabalha, ele, igual eu panho, eu panho o dele, a gente vai panhando, depois ele vem panhando o meu e na hora que eu somo o saco que eu panhei, o que a gente somou aí, a gente desconta, aí quem panhou mais ficou devendo, agora que é minha esposa que cozinhou, o pessoal, tô lá no coboa, aí a gente catou esse café aqui, a gente catou pra ela, entendeu? O café é a moita, essa aqui é a moita aqui, é dela, entendeu? Aí a gente nem completa, a gente joga ela no terreiro e a gente faz... Porque no caso, o seu cunhado, ele toca com o café com você também, né? Toca, ele toca comigo, ele tem uma porcentagem comigo aqui. Você vai completar isso de uma vez ou não? Não, vou completar ele aqui. Aí isso aqui dá pra fazer matéria de YouTube aí, ó. Aí, ó. A cara vem, ainda tá ajudando, ainda. Enjubrando, carregou o café, pegando pesado. Bora pra cima, não pode parar não, Dai. Lembrando também que não acordou, foi 5 da Mantina, hein? Fez academia, 6 horas da manhã, pessoal. Academia pra puxar um caro de peso. Rapaz, tá bonito, hein? Aí. Olha aqui, gente. Com mim que é graúdo, gente. O arara, esse é o brabo, hein? Esse é o brabo aí, ó. É o café que vem do sul de mina. Da primeira experiência nossa aqui, ó. Aí, que trem 2. Vai dar muito pouca cata aqui, ó. É. Tá vendo? É uma hora de vender, uai. Muito bom isso. Na hora de vender, ó. Café graúdo, peneira. Olha aqui, ó. Pra você ver, ó. Olha pra você ver. Olha aí. Tamanho do caroço. Não tem a surpresinha aqui, não. Aquele bichinho, não. Olha, ó. Tá vendo? São groudão, hein? Graúdo. As favas. Tá vendo? Aí. Top. Bom demais. Abre esse primeiro aí, Gerson. Vou abrir aqui. Vou abrir por dentro. Isso aqui? É. Vamos na massa. Hum. Ó. Luxo. Esse daqui, então, já vai direto pro terreiro? Vai pro terreiro. Vai direto pro terreiro. Brico. Pesado, né, o daí? Pesado, né, o daí? Café pesado, cara. Nossa senhora. Você dá doido. Pesado. Meu. Tem um saco vazio aqui. Aí, pessoal. Nós dercemos aqui, não mostrar pra vocês na prática, né? É, na prática. Porque, como tem uma moita de feijão aqui no meio, aí é a primeira catação. Aí eu até catei uma lona aqui, mas só que é um lugar que a gente tinha feijão, a gente pão com a lona, entendeu? Entendeu? Mas aí, como tem uns lugares aqui que tá o feijão, aí não vamos panhar de peneiro, entendeu? Ah, tá. Só mesmo pra mostrar o pessoal, né? Pra mostrar o pessoal, entendeu? E no caso, você vai esperar, então, o feijão. Você vai arrancar o feijão primeiro. Eu vou arrancar o feijão primeiro, entendeu? Aham. Vou arrancar o feijão primeiro aqui. Entendeu? Aí, pessoal. Mora na roça aqui e já não compra o feijão, não, né, o daí? É, não. Tá doido. Olha aí, ó. Produção própria. Produção própria. Aí, ó. Pézinho. Aí, ó. E é uma terra que, tipo assim, aparentemente, você olha e você fala, Nossa, terra será que dá feijão? Olha aí. Olha aí. Entendeu? Olha aí, gente. Ó, tá vendo? Olha aí a riqueza. Como é que tá a luxo. Esse aqui é qual o feijão? Esse é o carioca. Carioquinha, né? É, o carioquinha. Abriu uma barra aqui pra mostrar o pessoal. Tá vendo? Aí, ó. Carioca, pessoal. Vamos panhar aqui, então? O rapaz que foi abatando o filé, hein? Aí, ó, você vê. Nossa, vai ser pertinho, Kai. Aí. Quem quiser plantar o café arara, ó. Entendeu? Como eu tô muito alto aqui na roça do biquinho, é um lugar frio. Aham. Então, na altitude bem alta, a gente plantou dele. É um café muito graúdo, tá vendo? É um café que ele madura mais tarde, entendeu? Aí, o que a gente vai fazer? A gente catar no segote da panela que o pé é maduro, tem um pé que tá verde. A gente não vai panar, não, entendeu? A gente vai deixar, entendeu? As babatanas dele é top, né? Isso, é top, tá vendo? A plantada peneira, que é a peneira que você tá aqui, você não massa o feijão lá, ó. Tá vendo? A gente que é dona, Gerson, a gente põe assim, você não arranca as babatanas, não. Quebra nenhuma, né? Não, não. É, a gente, entendeu? Não tem... Cuidado, danado. Cuidado, gente, tem um cuidado com ele, entendeu? Rapaz, que benção. Olha aí, olha aí. 32 de café, entendeu? Ele tá um pouco agarrado assim, que tá um pouco verde ainda, né? Não, é um pouco verde, é. Café, vê isso aí, pode até deixar isso, tá? Pode deixar as dadas, sim? Depois ele é bom panhar aqui. Ah, tá. A gente... Só pegando, olha aí, gente. Engraçado que lá no Espírito Santo eles põem mais assim, né? É, eles põem assim, porque lá eu ouvi um rapaz falando uma vez, que o cara tem que tirar a folha tudo e banar. Hoje você não precisa, porque hoje você tem o pré-limpeza, então você não precisa esquentar a cabeça. Entendeu? Aí, na hora de vender um café desse aí. Você tá doido. Olha o café graúdo, aí. Ó, luxo. Esse tá luxo mesmo. Aí, trem de doido, tá vendo? A vantagem do carro é isso, hein? Primeiro Deus, depois um carro, né? Verdade. Que horror. E antigamente? Ó, mesmo de panhar lá, já estamos no terreiro pra espejar. Conta o pessoal aí que antigamente os traseiros eram nas costas, né? Olha o que você falou. Quando eu comprei aqui em 97, esses 500 e poucos, 602 arrobas de café que eu coloquei aqui, eu carreguei todos nas costas. Não tinha estrada, o pessoal fala, não vou fazer estrada que arranca o pé de café. Olha aí. Você vai carregar, eu tive que carregar o café todo nas costas, não tinha condição de comprar um carro também. Nossa, ninguém aguenta não, ele tá doido. Está bruto na força aí, pessoal. Ó, a riqueza aí, ó. Esse é ouro mesmo, hein? Que é amarelo. Esse é luxo, hein? Essa é a melhor hora, né, Odai? Melhor hora, né? Colheita. É. Então esse aqui vai ficar aqui uns quatro dias. Esse fica quatro dias, pra ir pro secador. A gente tava falando, o secador é aquele ali, gente. Ah, tá. Secador antigo, tá vendo? Aham. Ó, Odai, aqui no caso, essas folhas aqui, depois você... Essas folhas eu faço com a pré-limpeza. Ah, pré-limpeza. Se eu capo isso, eu tenho ali, tem uma roçadeira, eu adaptei um material nela. Ah, mesmo do ano passado? Mesmo do ano passado, é. Aí eu vou espalhar ele aqui agora e nós vamos tirar a folha pra você ver ali. Ah, tá. Entendeu? Aham. Deixa eu pegar o rodo aqui. Vai espalhar ele no rodo. Vou, espalhar ele no rodo. Você deixa bem ralinho, né, Odai? Eu deixo bem ralinho, porque... O café é bebê, se você espalhar ele muito grosso... Aham. E como a coleta esse ano foi fraca, entendeu? Mas é... A gente... A gente pega e... Deixa ele ralinho. Ralinho, porque ele seca mais rápido, entendeu? Vou botar aí no secador, aí ele seca mais rápido, entendeu? Aham. A diferença. Aí, Gerson, ó. Nós apanhou hoje o de ontem, ó. O de ontem... O que é isso, cara? Entendeu? E o de lá de sábado, olha a diferença, ó. Tá vendo? O do café aí, ó. Três cor. Tá vendo? Aí, pessoal, ó. Um dia só de sol, hein? Um dia só de sol. A diferença. A diferença do da agora. Rapaz, tá nítido. É, ó. Entendeu? Ó, daí, um café desse, caso eu quiser deixar ele no terreiro, secar ele no terreiro. Talvez o cara não tenha secador, não tenha nada. Dez dias. Dez dias. Correto. Dez dias. Dez dias já tá no ponto. No ponto de mar. Se tiver um sol que nem hoje, aí, ó. Aham. Olha como é que tá o som, uma maravilha hoje. Aí, aqui todo dia de novo, a Tati, você junta ele? Todo dia eu junto. Todo dia eu junto. Faço a leirinha. E outro, um segredo. Ah. Enleirar o café. Tá aqui o café, você vai enleirar o café, ó. Isso aqui, ó. Ó. Só isso aqui. Ó. Você não pode enleirar ele mais grosso. Entendeu? Aham. Ó. O segredo é esse. Você de tarde, você enleirar ele três horas. Então, tá esfriando. Então, já não dá mais, você faz isso aqui. Só a leirinha pequena. Isso, uma leirinha em cima da outra, só. Entendi. Só a leirinha pequena, pra você não perder a qualidade do café. Hoje, manda muita qualidade do café, né? Verdade. O café, hoje, se você fermentou ele, e outra golinha, já cabemos de panhar, ó. Já trouxemos. Tá na hora do almoço. Aí, eu já desci de carro, já trouxe o café. Já trouxe, é. Pra aproveitar a viagem. Quanto mais rápido possível, né, Otá? É isso. Quanto mais rápido possível, é. Entendeu? E aqui, pessoal, a gente fala de cata, talvez tem muita pessoa que não sabe o que que é. Isso. Que nem o café verde. O café verde sai na cata. Sai na cata, né? Sai. Sai na cata. Isso aqui sai na cata, aí o café... Tem outra coisa. O café ardido também, né? É isso. O café que nem esse aqui, ó. Ah. O café tá seco, ó. Tá vendo? Ele secou no pé. Até como esse ano foi um monte de chove, você vê que, ó, ele tá mofado, tá vendo? Aham. Ele pode, se tiver um problema no grão aqui dentro, ó, ele sai na cata. Esse café aqui, ó. Sai na cata. É o café de um caroço só, ele sai na cata. Aham. Ele não serve que nem esse aqui, ó. Vamos pegar um outro aqui, ó. Ó, tá seco. Tá vendo? Aham. Mais duas bandinhas. Esse aqui, ó. Ó, três, ó. Saiu com três bandas, ó. Tá vendo? Esse café aqui não sai na cata, porque o café tá maduro. Aham. Tá vendo? Não tá mofado. Tá vendo? Então, Thiago, agora esse café verde aqui, esse café verde sai tudo na cata. Você não vai pegar um café assim que tá quase grande, que nem esse aqui, ó. É um café que tá quase maduro, de repente ele não sai na cata. Aham. Porque o grão já tá bem parecido maduro, ó. Tá vendo? Por ele ficar uns quatro dias aqui também, ele acaba de madurar mais um pouco, né? Não, ele cai. É isso, é. Tá vendo? Aí ele dá uma diferençazinha. Agora esse café verde sai tudo na cata. Aham. Então, por isso que você tem que procurar. Aham. Entendeu? Um café num paelho muito verde. E o que que é a média de cata? A média de cata... É uns 30%, 20%? Nos últimos anos que tem dado aqui, os dois últimos anos agora, que foi uma das melhores colhetas que eu tive de cata, deu 55 de peneira e 19 de cata. 19 de cata. 19 de cata. Deu bom então. Excelente, deu bom. Porque a média, a média da nossa região aqui é 25, 30. Então, como essa panaceira, os climas mais quentes, que nem com o Água do Ouro, São João de Acutim, que é um clima mais quente, então geralmente é uns 40 de cata. Agora o nosso aqui, onde é um clima mais frio, então é um café que demora a madurar. Você vê que nós estamos no meio de junho e o café, ó, tem café verde, tá vendo? Se você chegar ali no Código Sul Maior pra baixo, que o café tá todo seco. Seco. Entendeu? Não tem café verde igual tá aqui, entendeu? É engraçado como é que muda, né, cara? Assim, pertinho do café seco no lugar. Não, pertinho. Pertinho do café seco no lugar. Não, pertinho de três quilômetros aqui. Três quilômetros você descer o quilo, já dá uma diferença. Isso aí, pessoal, que a gente tá falando, pode ser a mesma variedade. Que talvez a gente vai falar assim, ah, por que o Arara? Não, a mesma variedade aqui, ou num outro lugar, assim, não tão distante, dá diferença. Vamos tirar a folha aí, Gé. Só que serve pra apanhar. Como é que é, Adair? A roçadeira. Aham, roçadeira normal. Serve pra roçar a roçadeira normal, serve pra tirar a folha, serve pra esqueletão café, ó, tá vendo? Então serve pra apanhar, nós usa ela pra apanhar, tá vendo? É só tirar aqui. Você cai a mão na roda, né, Adair, depois que você veio, você tá doido. Depois que veio, depois que veio aqui, você chegou aqui e vai tirar a folha. Ah. Ah. Vamos lá. Rapaz, que luxo, hein? Tá vendo, Jérgio? Você que é pobre, que não precisa de uma pré-limpeza, você tem uma pré-limpeza manual, entendeu? E baratinho isso aqui, né? Baratinho, baratinho. Não sei quanto que é, mas uns 50 reais, 70 reais. Isso aqui não é negócio de roçar não, é parecido, mas não, ele é tipo, tá vendo? Tá vendo? Você colocou ele aí, rapidinho, olha o café como é que ficou aí, luxo aí. Tirou a folha, acabou. Então isso aqui atrapalha na mofação do café, ele pode mofar no lugar que ele fica na folha aqui, aqui eu pego o sol direto. Tá a folha ali, tá atrapalhando. Aham. É, a folha acaba atrapalhando, então... Não, é luxo. Todo dia eu faço isso aí, como é que o café tá todo limpinho, tá vendo? Aí no dia de eu secar de novo, eu passo outra de novo. Mas aí agora, quando você for pegar esse café pra colocar no secador, como é que você faz? Você pega isso tudo misturado? Eu pego misturado, aqui tá tudo misturado, tá vendo? O que que eu faço aqui, ó, tá vendo? Aqui, a gente pega ali o secador, ele tem um compartimento lá, um compartimento cá. O que que eu faço? Eu pego uma viajada aqui, que foi parado por último, jogo na parte, ele vai cair na parte de lá, pego mais seco, vai cair. Na hora que ele movimentar ali, ele vai fazer assim, então ele vai misturando normalmente. Ah, entendi. Entendeu? Não, normalmente, e aqui quando eu enleiro, ó, tá vendo? Aham. Eu enleiro de lá pra cá, eu vou botar uma leira no meio. Então essa leira daqui pra lá, geralmente vai ficar um seco e um mais no meio. Então ele vai acabar misturando aqui mesmo, já no terreiro. Entendi. Só que você já vai botando a picape, jogando lá, pra que a gente já joga ali dentro. A picape, volta de ré lá, já joga, então é rapidinho. Em questão de 10 minutos, já tá lá no secador. Essas leiras que você faz, aí você depois tem que jogar a lona, colocar a lona por cima ou você deixa normal? Não, não pode botar a lona. Você deixa normal? Não, deixa normal. Mas e se caso chover? Caso chover aí é no outro dia, o que você tem que fazer? Fazer a leirinha, jogar a leirinha pra lá, pra cá pra ele secar. Entendeu? A chuva não atrapalha o café beber. A questão é, depois que choveu, vai depender no outro dia, der um sol, der um sol no outro dia, então você vai chugou com o café. E outra, anda tudo. Esse terreiro a gente fez no Bitorneira. É um terreiro que foi feito polido. Aqui ó, ó. Não tem, ó. Aí não tem furto ainda onde os caroços de café... Não tem não, não. E é um terreiro que choveu nele aqui e rapidinho tá seco. Rapidinho, tá vendo? Então é um terreiro, é um terreiro que fica com mais. É um que tem muito excelente. Ele seca muito, e o tanto que esquenta. Esquenta demais, né? Não, demais, demais. Um luxo, luxo. Muito bom, muito bom. Entendeu? Antes você tem isso aqui, você colocava na terra ou era na lona? Colocava na terra. Na terra. Depois eu peguei e coloquei na lona. Aham. Porque a gente chega mesmo, ele pegou uma chave difícil de comprar a lona pra tampar o café e então a lona pra botar no terreiro inteiro. Só que era tudo difícil, café não tinha valor. Café não tinha valor. Então hoje não. Hoje, depois das Olimpíadas que teve aqui no Brasil, então fizeram a propaganda do café, então o café disparou. Então melhorou muito pra gente. Então agradeceu o governo, quem era na época, entendeu? Pra fazer isso a comercial do café, a propaganda é a alma do negócio. A alma do negócio. Ô Daí, de acordo com as coisas vão evoluindo, você também tem que ir evoluindo com a maquininha aqui, já pra você tirar uma pré-limpeza, o terreiro você já fez, você tá melhorando. Não, tem que evoluindo. Já tem um secador. Tem esse secador aqui, esse secador aqui é o terceiro secador. O segundo secador hoje, já vou fazer a propaganda aqui, o secador rotativo. O melhor secador hoje é o secador de caixa. De caixa? O de caixa hoje, se você passa cinquenta sacas ali, você chega e já joga ele maduro aqui. Esse café aqui, do jeito que ele tá aqui, ele não serve pra jogar no rotativo, porque não dá um rotativo maduro, ele garra um mel, tampa os buracos, não serve no secador de caixa. Você pode jogar ele, então hoje quem inventou o secador de caixa foi o melhor pro agricultor aqui, pro pequeno, porque ele... O cara merece ganhar dinheiro mesmo. Não, merece, merece, porque ficou muito bom. No início começaram com o secador de caixa, mas sem um pré-limpeza, sem um pré-limpeza, mistura, fizeram um sócio meio gambiarrado. Hoje não, hoje lá no Moaçu estão vendendo lá um secador que já vem com um queimador de paia, já vem com a fornaia, de primeira era um tubo redondo, que você botava pro ventilador, hoje já tem com um queimador de paia, já vem com a fornaia, com a fornaia que você pode botar ele aí, que já joga o calor lá dentro com um motor de dois e meio, já resolve o problema, então hoje melhorou muito. O secador de caixa. E futuramente você pretende colocar um no secador? Se Deus quiser, ano que vem, vou tirar ali, eu vou fazer, já usando a cabeça, eu vou botar aí que eu tenho a rampa ali, eu vou desaterrar ali, arrancar três carreiras de café, vou botar o secador de caixa e vou botar um cano, que quando eu murchar com três dias eu já vou jogar aí no secador em pé pra dar o ponto. Ah, tá. Bom que já tem um barranco, né cara? Já tem um barranco, você só botou o cano e ele cai cá dentro do secador, então eu murchando ele lá, eu chego esse café que nem ó, esse aqui eu apanhei aqui, eu já jogo ele lá todo, não precisa eu botar um terreiro, geralmente a partir do ano que vem eu vou usar um terreiro, muito pouco. Aham, mais do secador mesmo. Isso, mais do secador, porque eu chego ali, eu chego no secador de caixa e resolvi o meu problema, resolveu o problema. E tem uma outra lavoura aí que o pessoal já tá apanhando, né? Vamos mostrar lá, pessoal? Tem, tem, vamos lá, vamos lá. Vamos lá mostrar pra vocês, pessoal, o pessoal tá colhendo café, vamos mostrar pra vocês. Pautorando, hein? Já deixa o like já pra fortificar nosso canal. Bora pra cima.